Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Metade Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Vocês não vão acreditar no que aconteceu A Flash Girl foi sequestrada Ai, ai, isso mesmo Ai, a Flash Girl foi sequestrada e ela precisa da minha ajuda E pelo jeito, ela foi sequestrada por algum vilão muito, muito, muito malvado Ai, ai, da série do Flash Eu não sei se foi o Zoom, se foi o Flash Reverso Mas eu fiquei sabendo por alguns policiais que ela está aqui no parque, em algum lugar Ai, ai, Flash Girl Flash Girl, eu preciso te encontrar, Flash Girl Ai, ai, Flash Girl, onde você está? Ai, ai, deixa eu ver nessa ponte Nada Flash Girl Ai, ai, Flash Girl Ai, nada da Flash Girl Nada da Flash Girl, pessoal Ai, eu preciso encontrá-la Flash Girl, Flash Girl Então, vamos, me solta daqui Flash Girl Por favor, me solta Você está me ouvindo? Socorro Socorro, Flash, socorro Flash Girl, você está me ouvindo? Sim, cadê você? Me ajuda Eu estou presa Eu estou aqui na ponte, eu estou aqui na ponte Eu estou ouvindo sua voz mais alta daqui Socorro, Flash, eu estou aqui preso, eu estou aqui Aqui, aonde? Olha, eu estou em cima da ponte Perto do lago, perto do lago Do lago Me salva Aqui, tá, eu estou vendo o lago Eu estou em cima da ponte, você está me vendo? Não, não estou te vendo, não Eu estou perto do parquinho Socorro, socorro Ai, eu estou vendo o parquinho, tá Estou indo para o parquinho Pronto, estou aqui, você está me vendo? Aqui atrás, aqui atrás Volta, volta Estou te vendo Socorro Nossa, não acredito, Flash Girl Você foi sequestrado Pelo Flash Reverso Não acredito que ele fez isso com você Sim, me salva Me tira daqui Calma, calma Ele não pode me ver Ele não pode me ver aqui Pera, pera Vamos ver aqui Mas ele está te ouvindo, seu doidinho É verdade Mas ele não sabe onde eu estou Afinal, eu estou muito rápido Ai, mas Mas me tira logo daqui, por favor Ai, ai, tá O Flash Reverso Aí ele já me viu Olha, Flash Reverso Eu não sabia que você tinha sequestrado ela Mas você vai se ver com a minha fureta Toma isso, toma isso Pode deixar que eu vou te salvar, Flash Girl Eu vou derrotar o Flash Reverso Ai, ai, toma isso Ai, por favor Vai logo, vai logo Nossa, ele é muito rápido Ai, ai, toma isso Toma isso, Flash Reverso Nossa, ele é muito veloz Ai, cara Eu vi muito forte Me salva, me salva Por favor Eu estou tentando sair daqui Mas não dá Essa grade é muito forte Você não consegue sair daí Utilizando a super velocidade Para passar pelas grades Ai, ai, caramba Deixa eu tentar Pera aí Um, dois, três E... Vai Não Ai, ai, abriu, abriu Pronto Conseguiu Muito bem Agora vem, vem, Flash Girl Vem Agora me ajuda Me ajuda a derrotar o Flash Reverso Não, fugir não Precisamos derrotar o Flash Reverso Afinal, senão ele vai querer te sequestrar de novo Toma, toma, toma Por que você me prendeu, seu maluco? Toma, toma E é isso mesmo Ai, eu vou te bater, seu garoto doido Toma, toma, toma E ele está muito veloz Ele está conseguindo se esquivar dos nossos golpes E boa Conseguimos Derrotamos o Flash Reverso Muito bem, Flash Girl Nossa, eu não acredito que ele te sequestrou E te trouxe aqui pra ficar nessa grade Olha isso Foi, olha só Entrei dentro pra você ver como que é Lá dentro Nossa, olha isso E o lugar totalmente fechado Ai, ai Nossa Flash Girl, abre isso aí Eu preciso sair daqui Eu vou te deixar pensando aí Porque você demorou muito Ok, como assim? Não, eu não demorei muito não Eu te salvei rápido Volta aqui, Flash Girl, sua doida Me tira daqui Ai, sai daí Você não consegue Não, está fechado aqui Eu vim te salvar por isso Mas eu consegui sair Agora você consegue também Vai, sai logo Então eu vou utilizar a super velocidade Esse eu vou Vou, vou, vou Super velocidade E lá vai Vou sair Ai, já vi Isso aí, pronto Falei pra você que eu conseguia? Claro que eu já abri a porta, né Seu doidinho Vamos logo Vamos, vamos Que eu quero brincar no parquinho Oh, Flash Girl Hum Quanto tempo você ficou sequestrada Presa ali naquelas grades? Cinco minutos Que? Cinco minutos? Sim, porque você demorou tanto Parecia que era uma vida inteira Ai, ai Eu não sei se foi cinco minutos não Porque eu fiquei te procurando No parque inteiro Inclusive eu vim aqui no parquinho E não te vi Hum É É porque Eu tava brincando aqui Tá vendo? Nesse pneu aqui Tá vendo? Ah Sei E aí Você tava aqui brincando E aí o Flash Revestor te viu E te sequestrou Justamente Aí eu falei assim Ei, você é seu doido Me solta E eles só foram me levando Pra lá Pra aquela grade ali Essa daqui que eu tava Tá vendo? Nessa porta aqui dentro É, tá certo Tá, eu já entendi Eu já sei Oh, Flash Girl Então, olha É o seguinte Já que eu te salvei Te resgatei E você Me deve uma, hein Eu não Não te devo nada não Mas Mas, peraí Deixa eu pensar uma coisa Só um minutinho Fica aí parado, tá? Tá, tá bom Que estranho O que ela tá pensando Pessoal Acho que agora Eu posso pegar Vários beijinhos Do Flash O que você tá falando? Ele disse que eu devo ele Então eu vou pagar ele Com um beijo Eu já volto Eu já volto O Flash O que foi? Flash Você disse que eu te devo uma, né? É, mas Eu que vou escolher O que eu quero Não Eu já escolhi pra você E eu vou te dar Vários beijinhos Não, não Sai pra lá Eu não quero beijinhos Vem, vem, vem Vem aqui Vem aqui Não, não, não Sai pra lá Não, não Não, não Não, não Pera, pera Eu vou te dizer O que que eu quero Olha Eu passei na ponte Porque eu não tô te vendo Porque eu fui super rápido, né? Vem logo Volta aqui Volta aqui O Flash Olha Vem aqui Eu vou te mostrar agora O que que eu quero Tá bom Mostra Encosta aqui Dá uma olhada O que tem ali Dentro do supermercado Olha Então, vocês Eu vou pegar Isso, vai pegar pra mim Vai pegar pra mim Isso mesmo Olha Não, vai pegar pra mim O que? Não, pra você não É pra mim Se você que me deve Oi, moço Boa tarde Meu amigo vai comprar Alguns doces pra mim Eu vou lá escolher Tá bom? Obrigada Aquele moço ali É o que Que vende carro Sua doida Não é o moço do mercado, não Ah, cadê o moço do mercado? Esse aí Esse é o seu Zé Tá vendo? Seu Zé Vou comprar aqui os doces Eu quero Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Mas esses moços aqui Estão queridos Eu vou escolher aqui Uns doces pra Olha Tem biscoitos e hambúrguer Aqui, olha Vou pegar biscoitos e hambúrguer Isso Ô, seu Zé Ela vai pagar Os lanches aí Vai pagar aí pra gente Não, é você que vai pagar Onde que você tá indo Flash and Grow Era você que tinha que pagar Lá sua maluca Você já pagou o moço Não, eu não paguei nada Olha, acho que foi pra minha casa Pera aí Eu tô com fome Muita fome O quê? Não, mas pera aí O que você pegou? Você pegou biscoito e hambúrguer Não foi? É Que loja é essa daqui? Eu não sei O que é isso aqui Olha, uma galinha Oi, galinha Ô, filha Me presta aí Esses pratos Que você tá na mão Eu não Por quê? Você sim Me presta aí Isso, isso O outro também O outro também? É isso Agora vai um pouco mais pra longe Mais pra longe? O que você vai fazer? É, você vai ver o que eu vou fazer Eu vou fazer uma mágica Quer ver, ó Eu vou fazer esses pratos desaparecerem Quer ver? Tá bom Ó, fica vendo, ó Ah, você tá comendo duro Pronto, desapareceu 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 Não, não, não O que vai... Não, mas pera aí Por que você quer pegar? Não, pera aí O que que houve? Eu falei Comeu o meu biscoito O meu hambúrguer Não, mas eu falei Que ia fazer uma mágica com você Ia fazer eles desaparecerem E aí eu utilizei A super velocidade Pra comer bem rápido Hum, que engraçadinho você, né? Tá achando que é esperto Ai, ai, ai É, claro que eu sou Ó, vem aqui, ó Vem aqui Que eu vou te levar lá Pra sua casa Porque amanhã A gente vai ter aula Na escola, sabia? É, infelizmente Eu tô com preguiça De ir pra aula amanhã Você tem preguiça Todos os dias, né? Fleshing Girl Ai, ai Eu nunca vi isso Ai, você que nem estuda Que só pega minhas respostas Pra não reprovar Pelo menos eu sou inteligente Ai, ai Tá bom, então Olha, então Vai pra sua casa E aí amanhã A gente se encontra Lá na escola, tá bom? Tá bom Tchau, Fleshing Girl Até amanhã Até Tchau, Fleshing Girl Tchau, Fleshing Girl